Olá, meu nome é Flávio Caldas do logo por smartphone.globspot.com.br e hoje eu venho trazer para vocês, nesse final de semana foi lançado pela Xiaomi, o Redmi 3, Xiaomi Redmi 3. Ele já entrou aqui em pré-venda na DicBuy, então a gente já pode ter uma noção certa das especificações dele. Como você pode ver, ele é um aparelho todo em alumínio, seguindo a linha do Note 3, todo em alumínio. Agora a gente vê que ele não tem sensor de impressão digital, tem um acabamento na parte traseira que eu particularmente nem gostei muito, acho que liso ficaria mais bonito. Ele lembra o Band-Aid da Samsung, mas ele é todo em alumínio com a mesma coisa, as bordas das pontas de cima e de baixo em plástico por causa das antenas. Vamos lá, ele tem um processador Snapdragon 616 da Calcual 1.5 GHz, grande destaque para a bateria de 4.100 mAh. Ele continua sendo um aparelho de 5 polegadas, já vem com o Android 5.1 e com 2 GB de RAM e 16 GB de memória RAM. Então, vamos lá, com relação às bandas suportadas aqui no Brasil, ele suporta todas as bandas, ou seja, na 2G a 900 que a gente utiliza aqui, a 3G a 2100 e a 4G 2600. Então, quem quiser comprar, pode comprar tranquilo, encomendar lá fora tranquilo, que vai funcionar aqui no Brasil. Ele tem a câmera frontal de 5 megapixels, a traseira de 13 megapixels. Vamos lá, outras coisas a destacar. O que me decepcionou nele? O que me decepcionou nele é uma coisa que está recorrente, principalmente nos gamas médias chineses, média baixa, média, de... Ele é dual SIM, porém, se você quiser colocar o microSD, você perde um slot de SIM para botar o microSD. O que ocasiona nisso? É que praticamente ele é um SIM, né? Porque 16 GB é muito pouco hoje em dia. Apesar de você ter a nuvem, de você ter ele ter suporte ao OTG. Mas mesmo assim, é muito pouco, né? Enfim, e outra coisa que eu também não gostei dele, foi a tela de CHD somente. Um aparelho com 4100 mAh, um processador Snapdragon 616, que é um processador mais recente dessa linha, gama média alta da Qualcomm, poderia muito bem ter vindo com painel Full HD, né? Ele está lá, ele está aqui no site da Dickbine, a 140 dólares em pré-venda. Vamos dar um zoomzinho aqui, está a 140 dólares. Tem todas as cores, naturalmente são três cores. Está disponível aqui três cores, um cinza mais claro, um cinza mais escuro e o dourado. Enfim, você a Dickbine pode comprar, que se não for a maior tenda chinesa, é uma das maiores, junto com o Gearbest. Então, pode comprar tranquilo. Tá? Então, lembrando, esses dois fatores, para mim, faltou nele. Um espaço certo para o cartão de memória, independente do Nano SIM, ou então 32 GB, que já daria para usar tranquilo, sem problema nenhum, como é o Note 3, como tem a opção do Note 3. E o painel ser, não ser o painel Full HD. Um aparelhinho desse merecia um painel Full HD em alumínio, ou então que eles utilizassem policarbonato e botassem o painel HD. Eu não vejo assim, não sou maníaco por alumínio, não. Eu acho que o policarbonato, o aparelho bem construído em plástico, está perfeito para mim. Uma outra coisa, as dimensões dele para um aparelho que tem 4.100 mAh são muito boas, né? 139.3 por 69.6 por 8.5. Um aparelho com boa especificação em termos de medida, né? 143 gramas, mesmo com 4.100 mAh, ele se manteve leve. Um aparelho bem ágil de utilizar com a mão. Na mão, né? Quer dizer, então, realmente, para o valor que ele está aqui, de 140 dólares, ele vai chegar aqui, vamos botar aí, uns 700 reais. 700, 750, mais 200, vai chegar aqui para uns 1.000 reais, mais ou menos. 950 mil reais, o dólar está subindo muito por esses dias. Eu acredito que, de repente, a Xiaomi vai vender ele aqui em torno desses 1.000 reais. De repente, para quem não tiver muita ansiedade, não estiver precisando do aparelho, de repente, esperar, ver se realmente ele vai chegar aqui. Porque a Xiaomi está precisando vir com o aparelho top aqui, né? Os dois que vieram, francamente, nem conta, né? Apesar do Redmi 2 Pro ser um bom aparelho, porque tem 2 GB de RAM, mas, mesmo assim, está devendo, né? Tinha que ter chegado com o aparelho um pouquinho de uma outra gama, pelo menos média alta, né? O próprio Note 3 ou o Note 2, quando lançou, né? Então, eles estão devendo, tá? Então, está aí, já está no Dick Boy, você já pode dar o lance, já pode comprar. Ele não deve enviar imediatamente, é pré-sailen. Deve estar saindo aí duas semanas, ele deve estar saindo da China, ele deve estar embarcando em duas semanas. Quer dizer, então, mas já está disponível aí para você, em pré-venda, para você comprar esse valor de 140 dólares, tá? Não esqueça de positivar o vídeo, se inscrever no canal, tá? Tudo quanto é novidade a gente está trazendo aqui para vocês, da China, logicamente. A gente traz para vocês, então, positivar o vídeo, se inscrever no canal, é a valoração do nosso trabalho, tá? Um abraço a todos e fiquem com Deus.